E pra você que pensou que a treta tinha acabado, acabou nada, meu querido, esse pessoal quer brigar, esse pessoal quer lacrar, esse pessoal quer ter, né, porrada, pancadaria, meu, sangue, como diz o Fred Nicasso. Enfim, tropa, vamos pra mais um vídeo, até que eu gostei, viu, cara, até que eu gostei com o alface, ele deu uma agitada no game dele, a Key Alves partiu pra cima, e, meu, gostei, gostei, vamos ver até onde isso vai, né, cara, será que isso vai carregar, ou hoje eles já vão estar, ó, desculpa se a gente brigou, a gente tá na xepa, eu tô me sentindo mal e tal, haja saco pra isso, né, vamos pra mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, simbora. Aqui, fazendo suas coisas, aqui. Aqui não, meu amor, eu estava aqui. Pronta pra entrar? Aham, pronta pra tirar. Não, eu ia entrar. Você ia entrar? Eu ia entrar. Aí eu saio empurrando, você ia entrar aí, é isso que você tá falando? Empurrando não, você não encostou em mim. Não, você entendeu. Você entrou aqui, correndo pro chuveiro. Isso, correndo pro chuveiro. E eu falei, alface, sou eu, você falou, é rapidinho, é um minuto, é só pra tirar o cloro. E tirei o cloro. Tudo bem, mas você entrou na frente, fez uma situação chata, velho. Isso é muito chato. É uma situação chata, porque se existe uma fila, tem que ser respeitado. Ah, peraí, 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 gente, peraí. Deixa eu ver se eu entendi, cara. O cara tava cheio de cloro, mano. O cara tava cheio de cloro. Deixa eu ler os comentários aqui do último vídeo. Vai que interpretei mal. O alface já tinha dito pra Sarah que ia colocar Key no paredão. Só tá procurando motivo pra votar nela, disse a Cristina. Aí, ó, aí, ó. Matou, matou, matou. Gustavo nunca intercede. O Gustavo só lavando o cabelo e, ó, dane-se. Vai brigar pra quê, meu amigo? Gustavo nem dá proteção para a mulher. Gustavo não serve para nada, disse o Javasport. Ah, mano, o cara vai se queimar por causa da Key e nem tá junto com ela mais. Eles terminaram, eles só tão, tipo, amigavelmente. Tô na amizade colorida, cara. Esses machos são assim. Não defende a mina e, quando quer, tá pegando ela. Cara, eu acho que o pessoal tá entendendo errado a resenha do Gustavo, cara. Deixa o Gustavinho na dele, meu. Deixa o Gustavinho na dele. Deixa ele lavando o cabelo dele, cara. Por quê? Ele vai se tretar com o alface pra quê, né, mano? Tipo, mas a resenha é, né? Seria legal se ele entrasse no meio. Pô, ia ficar muito da hora, muito da hora. O Gustavo entrando no meio pra brigar com o alface, pra defender aqui. Pô, não, é terosão, mano. Detonou. Mas, enfim, né? Vamos ver no que isso vai dar. Acho que vai dar treto isso aí futuramente. Vamos anotando, né? Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis.